Ver uma vida vindo ao mundo, assim, o choro da mãe de alegria. Eu fiquei extremamente emocionada e aí eu pensei que aquilo era o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Meu nome é Andressa Martinho Osnada, eu tenho 26 anos e eu sou médica residente do Claretiano. Existem diversas áreas de especialidade e o médico, ele adentra o programa e quando ele sai do programa, ele sai com a possibilidade de ser especialista no mercado médico. Eu espero por isso, há muitos anos, poder dar um atendimento mais especializado, assim, mais direcionado para pacientes. Médico não parece dar nunca. O Claretiano iniciou o programa de residência agora em 2022. Nós temos cinco programas de residência aprovados, entre eles ginecologia e obstetrícia, clínica médica, pediatria, programa de saúde da família e cirurgia geral. A residência dura três anos. A rotina é extremamente intensa, né? São plantões praticamente todos os dias. Então o residente, ele trabalha hoje 60 horas semanais, então ele roda dentro da Santa Casa de Rio Claro, dos postos de saúde e estrutura da Fundação Municipal de Saúde e, em algum momento, dentro dos laboratórios do Claretiano. É, eu posso atender, eu posso carimbar a receita, tudo, porque eu já sou médica, mas sempre supervisionada. Vou fazer um parto, tenho um chefe do meu lado me auxiliando. Uma cesárea, a mesma coisa. Eu procurei uma faculdade que tivesse estrutura e procurando, assim, eu vi que o Claretiano poderia me proporcionar isso. Os laboratórios, né, que tem o boneco de simulação realística, tem as bonecas que simulam o trabalho de parto, tem videolaparoscopia pra gente poder treinar também. Fora que o hospital tem a parte só de maternidade, né, que é o Betinho ali, que é onde a gente fica, que tem um fluxo enorme de pacientes, tem muitos partos, todos os dias tem vários partos, então a carga de conhecimento que isso vai poder me agregar é enorme. A Santa Casa de Ribeira já tem um programa de residência há muito tempo, já tem bastante know-how na área e os nossos residentes, por enquanto, ficam lá. O Claretiano, ele oferece, então, hoje a possibilidade de formar o médico generalista com uma visão geral e oferece a possibilidade pra que ele se especialize. Então, o Claretiano, ele entra num quadro de formação completa do médico. Meu sonho é me formar, poder abrir meu consultório, né, poder atender minhas gravidinhas. Também ser um motivo de orgulho pra faculdade, afinal, primeira turma, né, então eu quero que a faculdade também se orgulhe de mim, se orgulhe disso. Música 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 Música